A menina Macalhá agora não chega a nascer. Bom filho, não tenho. Pode trabalhar bem. Pode ser melhor que possa. Pode ser melhor que possa. Pode ser melhor. Teste dar material nisso para proteger. Com uma serra, um formão e um altar. E os prédios. Mas a serra não é que estava. A outra é que eu tinha duas serras. Eu tenho uma manada de Arthur, que era grande. Não, não, essa é a arte já. Essa é a arte já. Já faz parte da história dos que eu tinha feito. Mas olha, está à vida, está à vida. Objetos, engordados. Como é que chegava a mal? Pintores por aqui fora já era a porta. Ah, está sério. E a pinta... O que é que seguia-se tudo isso? Se não passasse a brincar, se devia estar aqui, eu tinha que fazer aquilo de brincar assim. E os turistas que vinham por aí... A gente estava a gravar. Olha, ao tempo que eu já havia... Estava a gravar. Buscar para eu entrar e sair a pintar, e ir para achar. Não, não, é que a gente está se traz. Está se pagarás. Quando eu cavasse, não, quando eu cavasse um bocadinho, já estava a pensar em ir lá visitar, exatamente para isso, para ver se tivesse chegado. Está lá aqui a pessoa das regras, que é fácil de secar a fiscar e de secar, que é o que eu tenho que fazer, é que a bala. Você está compreendo? É, não é? É um bom trabalho. Isto é massa, não é? Não, 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 não é? Está lá. Mas depois leva o dioxano e essas coisas e fica resistente, está a ver o ir? Está a ver o ir? Porque ele, eu queria ver se não escondia a madeira, até o início ficava a madeira à vista. Mas aqui, está a um lizinho, é um muito lizinho. O Cristo quase lá para comer preto, olha e tira a toalha. Tira a toalha, mas fica à mesa, assim, enfim. Faça favor de tratar bem essa placa que está aí, está a ouvir? Olha, olha a vida aí está. Nunca se apertei com ela, podia ter um pouco. Podes meter ali, olhava ali aquela porta e mete ali entre o vidro e a porta, por cima do carrê. Um encontro marginal. Você vai para a polícia vir aqui e diz, oi Taquio. Olha, Taquio Deus, é um Deus. Eu vou chamar a procura de um Deus. E aqui esta massa, já tem empilhada assim, porque ainda seca a massa e a massa é bom quando ela está assim. Estás aí a escadinha? Estás aí na mesa? Gostei. Gostei. Eu vou assim. Caso mesmo o sol, quando estava muito sol, vários rostalos, estava à massa. E eu estava sempre restaurado. Gostei. Isto já deve ser a décima quinta porta com esta casa toda. Já teve um aparelho. Já teve um aparelho. Já teve outro aparelho. Outra de rosa. Outra azul. E outra. Sei lá. Uma rosa com bolas margens. Já vou. Fiz assim. E eu, estás a ver? Passo com os competidores. Bem, existe. É uma espécie de plástico. Protege a madeira, estás a dizer? E fica aí. E dá um efeito. E é coisas que um gás agarro lixo. Um gás a ter um porreio. Estás a ver de plástico para lá. A gente vai a passar. É pá. E isto serve para aqui. Para lá. E ela. É pá. Isto dá para ali. É ó. Ficou espetacular. Uma esfraga a madeira. Uma mm… E aí. Ùide... onde a pelota deve mais conta… Tributou? Vamos ao retro. Está flipado. Está gripado pois estava trabalhando. Não morreu nem eu, sim? Se eu ver um dia que não morreu nem a gente, pode tirar-se. É festa. Morreu gente. Para o que é o avião, morreu gente. Houve um cientista que disse que era cientista. Tudo o que anda a pular cá para o céu. Parece para mim que não foi de andar. Olha como gás quiser uma mesa para comer com os amigos e que as amigas têm que a fazer. Olha que coisa que o homem tem. Não sei lá que está descendo. Está péssimo. Mas para que é que a gente não fomos bancar? A gente tem que ter um cheiro de emprego desses e tal. Com as gravatas, com os sapatins e tal. Com as passas não voem com as balinhas e tal. Onde é que você está indo nessas cidades? Não vou fazer ideia. Onde é que eu faço... Eu faço cuidar meu... Os materiais assim e picantes que estão... Onde é que o semestre tivesse o leite para cartar a madeira e coisas para lixar-me. Qual que está a minha frente de um balácio? Um balácio de madeira. De madeira, com o nosso bocado de madeira. Não vou achar isto em casa de Mosterra. Quer dizer, é melhor já pesado. Pelo pequeno de madrugado e aleijas-se. Esta não é o peço de segurar a camada. Mas aquela... Vem uma viga desmandada a nascer. Vou-te a desgraçar. E ele pôs-te-á por cá, que é a responsável. É o livros. Pôs-lá uma viga... Pôs-lhe uma sarreia. Tuxo-te de madeiras e coisas. Que é para um gajo segurar quando ia avançar e tal. Afasta. Agora disto não, disto. O gajo foi um bloco desmandado ali. Dá-te a desgraçar, né? Só se tiver alguma... Algum jacto com gajo. Soma-te para cima. Ijeitar-lhe, meu senhor. Propulsão. Amém? Maravilha. Amém. Maravilha. unsere chão-tele. É leve. Se tiver, dá-te a fumar. Por acaso está, mas não tem que acreditar a fazer o tabaco. Não, não é? Meu amigo veio ontem, estava esperando um gajo. Me emprestaram uns 40 euros, e eu já te não estou contado e tal. Vou para isto, para aqui e tal. Olhei de me até ver o final. Meu amigo não apareceu. Normalmente, eu não consigo vencer. Nós o temos a ver. Ele é de cá. Ele é de cá. Ele é de cá ali. É... 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 Estilista. Ou... Desenha. É um gajo fixe. Tenho uma impressão sobre ele. Comecei ao Rio de Janeiro, Eu vou passar. Um dos dois para. Que nós estivemos a confessar. 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 . . . . Vamos lá. Vamos lá.